Boa tarde, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar sobre uma informação que ainda tende a pegar muitas pessoas. Um cidadão brasileiro, quando vem a Portugal, precisa de visto? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo, temos também o nosso Instagram, siga-nos lá, temos lives, temos dicas que toda semana venha a complementar o conhecimento que nós trazemos aqui no YouTube. E não esqueça de acessar www.diariodacidadania.com, porque lá nós temos um material diferenciado para você que pretende vir à Europa, vir a Portugal de forma legal e segura. Pois bem, o cidadão brasileiro não precisa, olhe bem o que estou a falar, não precisa de visto para vir a Portugal. Mas essa é uma informação parcial. Não precisa de visto em que sentido? Se vier a turismo, ou seja, se a pessoa vem para fazer turismo, se a pessoa vem a Portugal no intuito de conhecer, passar férias, fazer atividade de fato turística. Nessa situação, o cidadão brasileiro está isento da necessidade de retirar um visto num consulado de Portugal no estrangeiro para poder aqui aterrar, para aqui aportar, para poder conhecer o país. No outro norte, se o cidadão vier a Portugal no intuito de fixar residência, no intuito de trabalhar, no intuito de viver, morar em Portugal, ele necessita sim de um visto, que é o visto de residência, ele tem diversas categorias, nós já tratamos em diversos vídeos do visto D1, D2, D3, D4 e aí por diante até o D7. E esse visto sim, me permite entrar legalmente em Portugal, para aí sim poder residir em Portugal. O que acontece? Saber apenas parcialmente dessa informação faz com que muitos cidadãos brasileiros acabem vindo a Portugal de forma errada, de forma irregular, tentando aportar aqui, tentando aterrar aqui como turistas, quando na verdade tem o intuito de fixar-se, o intuito de trabalhar. E nessa situação, podem ser sujeitos ao barramento, ao impedimento de entrada em Portugal. Vejam outros vídeos que nós temos sobre esse assunto, sobre pessoas que foram impedidas de entrar em Portugal, verão que os cidadãos brasileiros infelizmente estão entre a maioria das pessoas impedidas de aqui entrar. E, mais importante que isso, vejam os outros vídeos que nós tratamos sobre o visto de residência, nas suas diversas categorias, porque esse sim, pode permitir que venha a Portugal de forma legal, de forma segura. Para mais informações como essa, acesse www.diariodacidadania.com e desejamos a todos força e boa sorte.